Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de medidas e avaliações e vamos falar sobre técnicas de medidas da composição corporal, ou seja, como que o corpo humano pode ser medido por técnicas específicas. Nós temos hoje na literatura três divisões, ou seja, três técnicas para se medir a composição corporal. Os procedimentos diretos, os procedimentos indiretos e os procedimentos duplamente indiretos. Então nós vamos falar sobre os principais procedimentos que nós temos dentro das técnicas de medidas da composição corporal, ou seja, existem inúmeras formas de se avaliar a composição corporal do ser humano. Nós temos técnicas bem fidedignas, nós temos técnicas que não são tão fidedignas, mas são bastante utilizadas devido a ter baixo custo, custo operacional inclusive, e logístico. Nós temos técnicas muito boas, só que nem sempre são as técnicas mais condizentes a uma estrutura financeira de um profissional, por exemplo. Em relação aos procedimentos diretos, nós temos aí a secação de cadáver, ou seja, a abertura do corpo humano que separa perfeitamente todos os componentes, órgãos, tecidos, entre outros. Só que claro que isso só pode ser possível quando a pessoa já veio a óbito. Este é um dos procedimentos diretos mais falados dentro da literatura. Muitos autores consideram como único, tem outros que não consideram apenas como único, tem a extração lipídica, mas a grande maioria dos livros e artigos vão trazer o procedimento direto de dissecação de cadáver como método direto. Agora, o método indireto, os procedimentos indiretos que nós temos aí bastante comuns na literatura, padrão ouro, ou seja, aqueles que realmente equivalem a muito próximo, por exemplo, uma dissecação de cadáver, nós temos esta que se chama pesagem hidrostática. A pesagem hidrostática também é conhecida como pesagem subaquática, e leva em consideração o princípio do Arquimedes, lá da física que você estudou na escola. E a pesagem hidrostática é considerada padrão ouro e define o volume corporal pelo cálculo da diferença entre o peso corporal ferido normalmente e a medição do corpo feito submerso, ou seja, a pessoa senta em uma espécie de uma gaiola, ela senta, ou seja, esse líquido que é deslocado com o corpo submerso, faça um cálculo para conseguir entender o quanto de porcentagem de gordura existe. Então, o volume corporal é igual à perda de peso na água com a devida correção da temperatura para a densidade da água. Então, como o músculo, por exemplo, ele é bem mais pesado que a massa gorda, o músculo afunda, enquanto que a massa gorda tende a ficar submersa. Então, é bastante importante essa técnica para a medida da composição corporal, pesagem hidrostática. Outro procedimento indireto, também é bastante utilizado, se chama absorciometria de raio-x de dupla energia. Eu sei que é uma palavrinha chata, mas temos aí uma sigla que auxilia ao aluno lembrar bem. DEXA. O que significa, então? DEXA é uma técnica que a gente chama de um escaneamento, fazer um scanner, calculando as atenuações de raio-x que passam pelo corpo. Então, a pessoa fica deitada em uma posição anatômica específica, geralmente nessa posição que vocês estão vendo aqui na imagem, e então o raio-x passa pelo corpo humano. Então, é uma técnica que exige radiação. Então, não é invasiva, é considerada segura e que separa a composição em três componentes. Massa gorda, massa livre de gordura e a massa óssea. O custo elevado à exposição à radiação, então, são fatores que limitam a utilização da técnica. Nem todas as pessoas têm acesso fácil a esse procedimento, até porque é um procedimento que tem um custo mais elevado. Entretanto, é um bom procedimento para conseguir uma separação do corpo em massa gorda, massa livre de gordura e a massa óssea. Outro procedimento é um procedimento duplamente indireto que nós temos, como técnicas de medida da composição corporal, e a biopendância elétrica. A biopendância elétrica utiliza o princípio da condutividade elétrica. Então, nesse caso, tem que tomar bastante cuidado que muitos fatores podem interferir na alimentação, a própria hidratação, porque a água interfere na condução elétrica, o próprio ciclo menstrual, quando a gente fala das mulheres, entre outros. Então, esse método se dá pela condução de uma corrente elétrica de baixa intensidade pelo corpo. Não é uma corrente elétrica que vai causar prejuízos ao corpo. Não é uma corrente elétrica que vai causar danos à saúde. Então, essa impendância ou resistência é medida pela bioimpendância. Então, por exemplo, a massa magra é um bom condutor de energia e por possuir alta concentração de água e eletrólitos, ou seja, aqueles que são também condutores de energia, e a massa gorda é um mau condutor de energia, então, pode-se dizer que a impendância é diretamente proporcional ao percentual de gordura. Por isso que essa técnica é bastante utilizada em clínicas, e até mesmo em academias, clubes, pois é um método bem tranquilo de ser executado rápido e trazem resultados bem fidedignos. E nós temos um dos procedimentos duplamente indiretos mais utilizados dentro da área da educação física, principalmente, que é a antropometria, o estudo das características que são mensuráveis do corpo humano, assim como as suas proporcionalidades. Os métodos duplamente indiretos são aqueles que são validados a partir de um método indireto. A técnica da antropometria é hoje muito utilizada para conseguir ter noção das condições de composição corporal de uma forma de baixo custo, e também que exige de um profissional de educação física ou de qualquer outro profissional da saúde, uma bastante capacitação para conseguir aplicar essa técnica. Então, dentro do estudo da antropometria, nós temos as medidas e as proporcionalidades. Então, nós temos aí o percentual de gordura, que é calculado com aparelhos específicos como o adipômetro ou o glicômetro, isso vai depender do autor que for buscar, que estiver escrito, mas é um aparelho que consegue avaliar a gordura subcutânea, a gordura subcutânea, aquela gordura palpável do corpo humano, e para isso existem os pontos anatômicos específicos, as perimetrias que nos dão indicadores antropométricos bastante importantes, como, por exemplo, o índice de massa corporal, até mesmo a relação cintura-quadril, o índice de conicidade, entre outros parâmetros importantes para a saúde, qualidade de vida e para o esporte. Nós temos também os diâmetros ósseos, que nos dá aí a questão do somatotipo, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, ou seja, as proporcionalidades do corpo humano, isso é muito importante também, para saber se uma pessoa tem facilidade para o ganho de massa, facilidade para o ganho de gordura, entre outros. Nós temos também medidas bem mais abrangentes, como a própria massa corporal e a estatura, que relaciona-se com o índice de massa corporal, o IMC é tão polêmico, mas precisa ser utilizado também como um indicador antropométrico, um indicador para a saúde e qualidade de vida, e também para o esporte. Então, a antropometria utiliza-se, então, de técnicas duplamente indiretas para conseguir medir a composição corporal do ser humano. Em relação a toda essa questão de fidedignidade, que nós vimos os critérios de validade, objetividade, fidedignidade, quanto mais próximo dos métodos direto, o padrão ouro acontece. Então, a fidedignidade é muito maior. Os métodos indiretos e os duplamente indiretos têm que se ter, então, uma grande capacidade técnica, teórica e prática do profissional que vai trabalhar para conseguir não cometer os erros e dar resultados realmente interessantes para as pessoas que estão sob sua supervisão, sob sua orientação. Ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.